Fique agora com o resumo semanal de Quando me apaixono, de 27 do 7 a 31 do 7 de 2020. Capítulo 6, segunda-feira, 27 de julho. No seu primeiro dia de trabalho, Matias fica impressionado com a modernidade, eficiência e organização das empresas da família. Gonçalo está muito feliz com a volta do filho e organiza um almoço com a família para comemorar. Gonçalo telefona para Josefina e ela mente, dizendo que está almoçando com algumas amigas. Na verdade, ela ainda está no povoado onde acaba de ferir Rafael mortalmente. Roberta também não pode comparecer ao almoço porque está esperando Rafael e nem imagina o que acaba de acontecer. Renata, por sua vez, está indo encontrar-se com Rafael e é seguida por alguns homens. Assustada, ela corre na direção de Jerônimo e lhe dá um beijo para que os assaltantes a deixem em paz. Essa atitude gera uma grande confusão, pois Jerônimo pensa que ela roubou sua carteira e, quando percebe o erro que cometeu, não consegue que Renata o perdoe. Renata, para se livrar de Jerônimo, diz que se chama Adriana. Rafael está na fazenda perdendo muito sangue e não consegue pedir socorro. Finalmente, chegam os empregados e, imediatamente, chamam o doutor Álvaro. Enquanto espera pelo médico, Matilde tenta acalmar Rafael, que repete a frase, a bonita. Capítulo 7, terça-feira, 28 de julho. Rafael agoniza no chão de seu quarto, enquanto espera pelo médico. Quando o doutor Álvaro chega, se depara com uma situação gravíssima e, diante da impossibilidade de levá-lo para o povoado, decide operá-lo no local para retirar a bala que tem alojada no estômago. Roberta está espiando Renata, pois sabe que ela tem um encontro marcado com Rafael. Jerônimo tenta, em vão, falar com seu irmão e nem imagina o que está acontecendo na fazenda. Josefina, inquieta, liga para Renata e pergunta o que aconteceu com Rafael. Renata diz que ele não apareceu para jantar, como havia combinado, e nem ligou para se justificar. Doutor Álvaro consegue retirar a bala, mas Rafael perdeu muito sangue e não resiste. Augusto pede ao médico que consiga dispensa da autópsia, pois percebeu que estava bêbado quando o operou. Matilde encontra uma carta e sai gritando que a bonita matou seu patrão. Augusto exige que ela entregue a carta para Jerônimo. Josefina não consegue esconder a satisfação ao saber que Rafael está morto. Jerônimo chega à fazenda e recebe a trágica notícia de que seu irmão está morto. Capítulo 8, quarta-feira, 29 de julho. Jerônimo está em choque com a notícia da morte do irmão, mas não é só isso. Segundo os empregados da fazenda, ele se suicidou por causa de uma mulher a quem chamava de abonita, e que terminou o relacionamento com ele, apenas a uma semana do casamento. O médico, sem pedir uma autópsia, decide enterrar o corpo de Rafael o mais rápido possível. Álvaro e Augusto eram sócios de Rafael e estão muito interessados na colheita e nas terras deixadas por Rafael e Jerônimo não sabe de nada. Matias e Renata estão apaixonados. Eles passam o dia juntos e se beijam, mas Renata se desconcerta ao perceber que não sentiu nada com o beijo que sonhou por toda a vida. Gonçalo está feliz com o relacionamento dos dois. Josefina, ao contrário, critica Renata por estar arriscando a estabilidade da família. Roberta está a ponto de viajar até a fazenda para saber o que aconteceu para Rafael não ter vindo para a capital, mas Josefina a convence a esperar mais alguns dias. Nesse momento, chega cartas de Rafael para Roberta, terminando o relacionamento. Essas cartas foram escritas por Josefina antes de ir para a fazenda, imitando a letra dos dois e preparando o terreno para o que pensava fazer. Jerônimo, ainda muito abalado, jura diante do túmulo do irmão que vai vingar sua morte e fará a mulher que o levou ao suicídio pagar na própria carne. Capítulo 9, quinta-feira, 30 de julho. Jerônimo pede a Matilde e Lázaro que o ajudem a procurar pistas para encontrar a mulher que levou seu irmão ao suicídio. Matilde encontra uma foto de Renata e Roberta com uma dedicatória, assinada somente com a letra R. Jerônimo se surpreende ao ver que a moça da foto é a mesma que encontrou no aeroporto. Gonçalo nomeia o filho Matias como vice-presidente da empresa, mas ao descobrir que se não tivesse voltado ao país, o pai teria dado cargo para Renata, ele decide compartilhar a vice-presidência com ela. Regina decide ir até a fazenda para confortar Jerônimo, que está muito abalado com a morte do irmão. Ele confidencia a amiga que quer encontrar a tal bonita para vingar a morte de Rafael e mostra a foto que tem como única pista. Regina fica atônita ao ver a foto e Jerônimo pergunta se conhece as jovens da foto. Capítulo 10, sexta-feira, 31 de julho. Quando Regina viaja para a fazenda para dar seu apoio ao Jerônimo, este lhe mostra uma foto de Renata e Roberta. Regina tem a sensação de conhecê-las, mas não sabe de onde. Jerônimo decide voltar para a capital para procurar Adriana, uma das jovens da foto. Ele espera que ela o leve até a outra, a famosa bonita de Rafael. Por causa da viagem, Regina não chega a tempo para a reunião com Constanza e Gonçalo, onde receberia uma doação para sua casa de amparo às mulheres mães solteiras. Gonçalo se irrita e desiste da doação. Regina decide procurar o empresário para se desculpar. Renata vai até o bar procurar por Rafael. Ela encontra uma foto dele no escritório e pergunta ao funcionário o que sabe sobre ele. Josefina critica Gonçalo por ter nomeado Matias como vice-presidente da empresa, tirando de Renata a possibilidade de assumir o cargo. Irritado, Gonçalo quer saber como ficou sabendo da nomeação. Matias e Josefina não se suportam, mas ela quer aparentar outra coisa, e junto com Roberta preparam uma festa de boas-vindas. Augusto vai até o cartório para saber se o contrato que assinou com Rafael continua valendo. Jerônimo se recusa a falar com Augusto. Diz que está de viagem marcada para a capital e fica de conversar com ele quando voltar. Na capital, Roberta atende a companhia e se depara com Jerônimo.